É, a titãzinha tá andando até bem Depois que eu dei umas mexidinhas mais ou menos nela Não dei nem revisão ainda Falei que ia dar revisão na moto Ela tá pegando a subir Salve, salve, rapaziada Salve, salve, rapaziada Abrindo mais um videozinho aqui Esfriou pra caramba, velho Eu não pus nem uma calça Eu vim por de bermuda E lasquei Meti só uma blusa só também Não tem como você andar devagar no IBR, né? Esfriou com força Pior que nem escureceu ainda Batendo as coxas no tanque aqui de frio É louco É, a titãzinha tá andando até bem Depois que eu dei umas mexidinhas mais ou menos nela Não dei nem revisão ainda Falei que ia dar revisão na moto Ela tá pegando a subida aí de 100 Tá indo embora de boa Tô com um garuco O garuco ainda é meio pesado Então 135 Baixada 35 Dependendo da estrada Ela mantém aí 120 Se eu tiver sozinho, né? Um garuco ela cai pra 115 100 Dependendo da subida aí Ela pega 90 e vai embora Tá indo embora de boa R$ 135 de novo Vai sozinha que a bachada ela pegava R$ 140 Nossa, você pega uma bachada que é frio demais, aí, moça, é doido Aí, ó, tô pegando essa retinha aqui, ela tá uma dentro de R$ 120,00, ó Pra não ir pegando uma descida R$ 125,00 Ah, que frio demais, tá uma ponta aqui Passando um rio aqui Rio Pará É isso, frio com força Ah, agora já é louco, hein Cê é louco, ó Uh É isso aí, rapaziada, eu vou finalizar mais um vídeozinho aqui Deixa aquele like aí, compartilha que é nóis Que tá fazendo frio demais, eu não tô aguentando nem conversar, não Esse completãozinho aqui não tá segurando frio, não Mas é isso aí Valeu Tchau Tchau